Acho que alguém vai fazer uma coisa que não devia fazer Mas vai fazer na mesma Boas pessoal, são o Casio e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um vlog Como vocês viram o título, mano, é um título completamente WTF Completamente aleatório, tipo de género Eu não sei o que é que eu vou fazer da minha vida Não sei o que é que eu estou a fazer da minha vida, na verdade, tipo... Pessoal, é o seguinte Eu vou fazer uma coisa que provavelmente Espero que não, mas provavelmente vou-me arrepender E provavelmente vou-me queixar muito depois disso E vou ficar alguns dias provavelmente bastante triste Mas ao mesmo tempo com dores E ao mesmo tempo a dizer que sou estúpido Para mim próprio E vocês também vão dizer que eu sou boda estúpido E que sou boda burro e que sou essas coisas todas Mas isso eu vou concordar com vocês, então não se preocupem Podem dizer mesmo Ou então se calhar também vão dizer que é fixe E que foi grande a ideia e que vai ficar boda fixe E essas coisas assim Deixa de enrolação, o que eu vou fazer? Vocês sabem que quando eu meto na cabeça que eu quero fazer alguma coisa Eu chego e faço à toa e faço mesmo porque quero fazer e pronto Como por exemplo, deixar crescer o cabelo Há três anos atrás Apeteceu-me deixar crescer o cabelo Tinha o cabelo por aqui Depois cortaram o meu cabelo E decidi pintar o meu cabelo de arco-íris Depois pintei de vermelho Igualmente com as tatuagens Tipo, sempre que quis fazer uma tatuagem Ah, vou fazer! No dia seguinte já estava a fazer Podia ser uma tatuagem que demorava quatro horas para fazer Eu ficava lá às quatro horas Houve uma tatuagem que demorou seis horas a ser feita E eu estive lá às seis horas Eu quis fazer a tatuagem inteira O tatuador a dizer sempre Seja certeza que não queres dividir isto tipo em duas sessões? Vamos acabar a tatuagem! E tem sido sempre assim pessoal Igual com os piercings Tipo, eu estava em Barcelona E lembrei-me, por que não? Por que não faço um piercing no nariz? Passamos numa loja de piercings Virei-me para a Núria e perguntei-lhe Posso fazer um piercing no nariz? Fazer um piercing no nariz Só porque, sei lá, dei um peido aqui e apeteceu-me fazer um piercing no nariz E fui fazer o piercing no nariz Alargadores, a mesma coisa Por que é que eu não alargo as orelhas? Tenho brinco já há muito tempo Por que é que eu não alargo as orelhas? Bora alargar as orelhas! Pronto, é assim mesmo Bora! Larguei as orelhas Por isso é que eu deixei os piercings para o último Eu vou fazer um piercing E vocês vão ficar a saber mais para a frente Qual é o piercing? É um piercing que dói Normalmente todos os piercings dóem, né? A questão é, qual dos piercings mais doem São os que eu vou fazer Os que eu vou fazer não O que eu vou fazer Porque eu só vou fazer um Tem o piercing daqui de cima Tem o piercing do septo Que se pode fazer que dói Tem o piercing dos lábios Qualquer um piercing do lábio em cima Embaixo, no meio A bochecha também tem Tem o piercing até no olho do rabo Assim, tipo um piercing lá Assim, também tem Qual é que eu vou fazer? Não percam o próximo episódio Porque nós também não! Amor, tu que já sabes qual é o piercing que eu vou fazer Não digas qual é que eu vou fazer Achas que me vai doer muito? Eu tenho a certeza Obrigada Até porque eu já tive Ah, já tiveste? E doeu muito? Já. Mas tipo, incha muito? Incha. Ficas para aí um mês aflito. Estás a brincar, né? Obrigado, amor, pela coragem que me estás a dar para eu fazer o piercing. É, amor. Obrigado, amor, pela coragem que me estás a dar a fazer o piercing. Quais fazer uns piercings também? É, queres? Uns piercings aqui nas orelhas, que tu não furaste as orelhas, pá. Tu nasceste e tinhas que furar as orelhas e não furaste. Quer dizer, não tinha que furar, mas ficava bonito se furasse. Ela está a ver o panda. Estás a ver o panda? Desculpa te interromper, amor. Hummm. Para! Pessoal, é o seguinte, eu ainda não vos disse. Falei-vos que ia fazer um piercing. Ah, Sara, qual é o piercing que eu vou fazer? Ela vai fazer a língua. Viste a ver a língua? Acho que sim, acho que vou fazer um piercing na língua. Quer dizer, ainda não sei se vou mesmo fazer um piercing. Estou com medo. E a tu? Eu estava a dizer que eu preferia fazer 50 tatuagens do que fazer um piercing. Qualquer um dos piercings que eu fiz, a exceção das orelhas, ou seja, só fiz um piercing, que é o nariz. Eu chorei bué, só com o piercing do nariz. Até imagina a língua que acredito que vai doer, tipo, durante uma semana mínimo. Ou se calhar não, quem sabe, se calhar furo e amanhã já estou tipo a gravar na bola e cai... Não, não vai acontecer isso mesmo. Estou a fingir que vai acontecer, para ver se não passa o nervosismo. Essa língua tem que vir mais para falar depois. Espera, espera. Agora vais ali ao espelho, vês onde está a marcação e vês... Porque normalmente, pessoal, o freio não se pode furar. Nem, tipo, muito afastado do freio, porque tem os vasos sanguíneos e não sei o quê, e se furarmos isso, é tipo pedir para morrer. Então, normalmente, não se faz isso, ok? E se não está muito para a frente? Eu não sei, eu nunca fiz, eu nem penso em minha língua. Não, porque tu tens a língua pequena. Tens uma língua pequenina. Tu és alto, mas a tua língua é de muita pequenina. Pronto, já está. Já estou a destruir as coisas todas. Não gosta de nada, deixa estar aí. É com o mamilo. O mamilo, não é com o mamilo. Ela está-me a dizer para eu cagar no piercing da língua e fazer o mamilo. Não, nunca fazer mamilo. Estás insistindo nisso, porquê? O mamilo é diferente. Por exemplo, o mamilo. O mamilo é o que mais dói, por isso é que ela quer que o faça e não é dele. Pronto. É isso. Esse é muito engraçado. A visão que vocês vão ver vai ser costas só, porque o vídeo pode ir abaixo caso vocês possam ver o piercing. Eu não sei como é que o YouTube está a nível disto também. Apesar de que é um procedimento cirúrgico, posso chamar assim, pode ser mandado abaixo do vídeo, porque está incluído numa categoria de entretenimento. Então não faz sentido. E o YouTube pode dizer não. Strike! Então convém não mostrar, ok? Vocês vão ver o procedimento todo nas minhas costas. Okay. No foi? Agora é só moro piercing. Talvez... Calme. Eu pupilho. Adoro... Língua curada. Bem, a sensação é estranha. Além da dor, a dor é WTF, normal. A sensação de ter duas bolas, uma bolinha por baixo da língua e outra bolinha por cima da língua, a bater no céu da boca, é estranho. O mestrado é bué. Dói, dói. Se vocês quiserem fazer assim na língua, podem fazer. Não é tipo estupidamente doloroso. Pensei que fosse muito mais. Mas também depende da pessoa com quem vão fazer. A Sara faz muito bem as cinas. Então, se vocês andam por aqui, por Lisboa ou Sintra, venham a Sara. Vou deixar os links dela na descrição. Ela faz tatuagem e faz pistons. Ela já fez várias tatuagens connosco. Por exemplo, esta aqui. E é isso. Eu faço tatuagem. Vou só morrer agora um bocadinho. Até já. Pessoal, é o seguinte. O dia já passou. Eu ainda estou a falar um bocadinho mal, mas a língua não inchou tanto quanto eu achava que poderia inchar. Passou a noite. Eu andei a usar gelos. Andei a usar isto e aquilo. E... Não está assim tão inchado. Mas está muito difícil de falar por causa da dor que estou a sentir. Porque a dor sente. Não é uma cena insuportável. Mas é complicado. Tipo, tu estás a tentar falar e sentires uma dor na língua. Estou a tentar falar o mínimo possível para não me doer tanto. Mas o dia passou e hoje aquilo que nós vamos fazer é arranjar o cabelo pessoal. Esta é outra coisa que eu vou fazer que... Não. Isto não me vou arrepender. Nem isto vou me sentir tipo... Estou a fazer uma coisa mau. Vocês sabem que eu já tive o meu cabelo com muitas cores diferentes. Já tive o meu cabelo comprido. Já tive essas coisas todas. E eu não ia fazer isto neste vídeo. Mas lembrem-me. Por que não? Aproveito o mesmo vídeo e simplesmente volto a mudar a cor do meu cabelo. Para que cor é que eu vou mudar? Então, venham comigo pintar o cabelo. Vai começar agora a transformação. Vou deixar de ter o cabelo vermelho e roxo como foi a última vez que pintei. Já tem para ir quase 3 meses. Ou seja, já não tenho cor. E vai passar a ser... Pessoal, está feito o cabelo unicórnio novamente. Piercing também está. Já me alejei. Fuck! Dói bué! A minha língua dói bué ainda. Mas o cabelo não dói. Este eu tenho que pentear de forma que dê para perceber as cores. E dê para ficar fixe e não sei o quê. Assim para cima e tal. Ainda tenho que me acostumar outra vez. Espero que vocês tenham gostado. E vamos para casa. E bom pessoal. Já estamos em casa. Eu consigo falar, mas tenho que me esforçar muito para falar. Está complicado. A minha língua está muito inchada. A barra é deste tamanho. Para vocês terem a noção. A barra sendo deste tamanho. Como é que a língua inchou tanto a ponto de ocupar a barra inteira. Quando deixar de estar inchada a língua. Eu vou conseguir falar na boa. E vou me habituar muito fácil a ter o piercing na boca. Mas enquanto está inchado. Eu não consigo falar direito. Mais por causa da dor. Do que o incómodo de ter ali uma barra. Até porque nem inchateia muito a barra. O que inchateia mais é mesmo a dor. Ainda por cima. Hã? Saíram duas aftas. Uma ao lado da outra. Com a língua inchada é uma dor constante de afta. É bem delixado. Mas pronto pessoal. Esta é a cena que eu provavelmente vou me arrepender. Se calhar daqui a uns dois ou três dias. Já não vou aguentar mesmo mais isto. A menos que desincho. Se continuar assim já não vou aguentar mesmo. Não posso comer porra nenhuma. Na verdade posso. Mas demoro para aí uma hora e meia. Não posso comer nada que seja picante. Não posso comer nada salgado. Não posso comer nada com gás. Como por refrigerantes. Em relação ao cabelo voltamos aqui com o arco-íris. Agora sim pessoal. Estamos com o arco-íris de volta. Vem muito vídeo por aí. Preparem-se porque vem muita coisa louca. Por enquanto vou estar nos vídeos a falar meio mal por causa da língua. Mas tudo bem. Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Que foi um vlog assim mais aleatório. Mas já foi vlog e não foi algo relacionado com Pokémon. Então espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like. Partilhem. Comentem. Por favor revente o botão do like. Porque isso ajuda com que o vídeo seja partilhado. E se faça com que chegue mais rapidamente aos recomendados. Para que mais pessoas consigam ver o vídeo. E etc. Ai... Minha língua dói-me bem. Bom pessoal. Eu vou-me despedindo aqui. Like. Partilhem. Comentem. Mais uma vez então espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem. Tchau. Tchau.